Olá, boa tarde. No ar, a edição das 17 horas do repórter NBR. O Brasil na guerra contra o Aedes aegypti. Nos três primeiros meses deste ano, houve queda significativa no número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito, na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro da Saúde, que também anunciou mais 10 milhões de reais para as pesquisas relacionadas à dengue, zika e chikungunya. A divulgação dos dados que indicam queda no registro de dengue, chikungunya e zika este ano foi feita pelo ministro da Saúde durante o encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika. O número de casos de dengue registrados até 25 de março de 2017 caiu 90% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya diminuíram 74% e os registros de zika caíram 97%. A queda expressiva nos casos dessas doenças foi resultado de um conjunto de ações voltadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E para intensificar o controle do mosquito, o Ministério da Saúde vai ampliar em 2017 as parcerias com estados e municípios e os investimentos. 10 milhões de reais serão aplicados em novas pesquisas. Nós já investimos muitos recursos, já tivemos aqueles 65 milhões, CNPq, Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos os 100 milhões da vacina da dengue do Ministério da Saúde, mais 100 do BNDES, mais 100 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia. Já está em teste humanos vacina da dengue, muito bom resultado, muito boa efetividade. Nós investimos nas vacinas da zika, no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz, já estão em teste macacos. Então, há um esforço enorme nosso de produção de conhecimento, de apoiar quem quer fazer desenvolvimento de conhecimento sobre zika para que a gente possa não só atender a essa demanda, como compartilhar com o resto do mundo esse conhecimento. Além disso, o governo está investindo mais 114 milhões de reais em 52 novos centros de reabilitação de crianças com microcefalia causada pelo zika vírus. O cérebro dos bebês com microcefalia não se desenvolve de maneira adequada. A estimulação precoce das crianças é feita nesses centros especializados. De acordo com o Ministro da Saúde, foram confirmados 2.542 casos de bebês com microcefalia no Brasil e a maior parte deles já são atendidos nos centros de reabilitação. 80% das crianças com microcefalia já estão sendo atendidas com atenção especializada e a maioria delas, mais de 55%, estão atendidas com pôr e cultura e com estimulação precoce. Foi inaugurado hoje o Laboratório de Pesquisa em Segurança e Qualidade da Carne da América Latina, que fica na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Marge, participou da inauguração. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, o laboratório é a primeira estrutura do Brasil de alto nível de biossegurança para pesquisa, desenvolvimento e inovação em bovinos, aves e suínos. No local, será possível fazer pesquisas relacionadas a agentes de alto risco, como vírus da febre aftosa, da influência aviária, da influência suína, raiva, brucellose e tuberculose. O laboratório fica numa área de mil metros quadrados e deve começar a funcionar a partir de abril. Foram investidos na construção 10 milhões de reais. A partir de agora, os frigoríficos que descumprirem regras sanitárias vão pagar multa que pode chegar a 500 mil reais. A ideia dessa revisão é adequar a fiscalização às novas tecnologias e às necessidades dos consumidores. Isso inclui uma preocupação maior dos empresários com o meio ambiente e com o bem-estar animal. Além disso, as penalidades para quem infringir as normas serão mais rígidas, incluindo a perda do CIFI em casos mais graves. Nós estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento. Para que também o empresário saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. Com três penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIFI cassado. Ou seja, ele não vai poder mais comercializar. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou que o governo brasileiro fez um esforço intenso após a operação carne fraca da Polícia Federal para monitorar tanto o mercado interno quanto o externo. E para ele, os resultados têm sido positivos. Aqui internamente, com as regras que nós temos, com a força do comando, nós podemos interferir e a qualquer momento mudar a regra. No jargão popular, mandar prender, mandar soltar, criar nova regra, nova possibilidade. No exterior, nós não temos isso. Nós reabrimos a possibilidade política. Agora, reabrir, reconquistar o mercado é outra luta que nós vamos ter. O presidente Michel Temer elogiou a ação do Ministério da Agricultura durante a operação e anunciou a liberação de um bilhão de reais para linhas de crédito destinadas a pecuaristas. A agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, viu, Blairo, que esse episódio foi um episódio provocativo. Fez com que todos nós nos uníssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal. Todos nos unimos nisso e nós estamos vencendo essa batalha. Quanto ao decreto de revisão do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, Michel Temer destacou que o texto faz parte de um esforço do governo para a desburocratização do setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto